Fala comigo, escama rios, escama bebê, só coisinha má pra frente Nandinho é o boy, me apaixonei Deixei a gestão do conféria querendo Atacando novamente, o louco da RDM É o boy de PDP, cada pato G Tá aí um vídeo nos camarreus, eu fudendo tua gestão CDG é os peste, com nós não tem pano não Os dominador de choque, os famoso com digestão Não tenta bater de frente, com a tropa não aguenta não Nós volta pra fuder, na mulher dos alemão Viciei do teu chapilão, tria do rabetão E novinha safada, o Ju pode te engravida Quando a da pote dela, ela só que eu curti a vida Ela faz a macetina, pica, macetina, pica, macetina, pica Ela puxou, perdeu a linha, tirou a calcinha de uma vez só Ela faz a macetina, pica, macetina, pica, macetina, pica, macetina, pica Dentro da treta é putaria Ela puxou, perdeu a linha, tirou a calcinha de uma vez só Ela faz a macetina, pica, macetina, pica, macetina, pica Passe a respeitar o arsenal de hit Respeita aí que chega, 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 chega Os dominador de choque, famoso com ingestão Não tenta bater de frente, com a tropa não aguenta nada Na mulher dos alemão Viciei do teu chapilão, tria do rabetão E novinha safada, o Ju pode te engravida Quando a da pote dela, ela só que eu curti a vida Ela faz a macetina, pica, macetina, pica, macetina, pica, macetina, pica Passe a respeitar o arsenal de hit Respeita aí que chega, 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 chega Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Tiago de Paratybe